Quanto custa um quadriciclo na sua cidade? Deixe um comentário aqui com o valor que custa e eu vou te provar com esse vídeo aqui que você pode estar entrando num golpe que milhares de pessoas já caíram aqui no Brasil. Se liga aí! E aí, meus amigos croquilheiros? Eu sou o Bruno Sena, da turma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil. Se você é novo, meu amigo, dê uma olhada nesse acervo maravilhoso de quase 200 vídeos que foi feito com muito carinho e dedicação para vocês que estão do outro lado da tela. Beleza? Então, quanto custa um quadriciclo zero na sua região? Está existindo um golpe aí que está milhares de pessoas caindo e perdendo muito dinheiro. Então, é um risco que as pessoas estão correndo e o objetivo desse vídeo é te mostrar como você evitar de cair nesse golpe. Muito simples! Um quadriciclo aqui na minha região custa, em média, de 27, 28 mil reais. Falando exclusivamente de Honda, especificamente de Honda, né? Que é um valor um pouco mais abaixo. Então, rondinha, 27 a 28 mil reais. E tem muita gente vendendo quadriciclos Honda aí zero, zero bala por 20 mil reais, 21 mil reais e assim por diante. É, no mínimo, curioso, você está vendendo um bem de 27 mil por 20 mil. Por quê? Por que ele está vendendo tão barato? Porque o pessoal está comprando os quadriciclos em nome de laranjas. Então, a pessoa vai na concessionária, dá uma entrada no quadriciclo de 5 mil reais, 6 mil reais, pega um quadriciclo zero, parcela o restante da dívida do bem, pode ser em consórcio ou até mesmo parcelado em cartão, qualquer coisa dessa, e simplesmente deixa de pagar o bem. Então, pega o bem por 5 mil reais de entrada e vende por 20, 22 mil reais e vai ganhar aí 15, 17 mil em simplesmente uma semaninha. Ele anuncia, então muita gente está comprando, pensa que está comprando um quadriciclo na maior vantagem do mundo, que o cara está precisando de dinheiro e tal. Na verdade, está caindo num golpe. Por quê? Porque o bem está alienado. Quando você compra um bem financiado, você compra um bem que está... Alguém está financiando para você, alguém deu dinheiro para você, então ele está financiado por algum banco, pelo Banco Honda, por exemplo, e assim o bem fica alienado. Com esse bem alienado, ele não pode ser vendido até que seja quitado. Como a pessoa deixa de pagar esse bem, a outra pessoa que está comprando esse bem, teoricamente estaria assumindo esse débito aí de 22 mil, 25 mil, assim por diante. Só que essa pessoa está sendo lesada, ela não sabe que esse bem está alienado. Então, acaba na lei da vantagem, o brasileiro é excelente nisso, a lei da vantagem, então compra um bem de 28 mil por 22 mil, está pensando que está fazendo um excelente negócio e, na verdade, está afundando num buraco sem fim. Por quê? Porque esse bem, ele vai entrar em busca e apreensão. Quando um bem entra em busca e apreensão, ele está disponível, o chassi do quadriciclo está disponível em todos os órgãos, polícia e assim por diante. Qualquer policial que pegar o chassi do teu quadriciclo e fizer uma busca no sistema deles, vai identificar que aquele bem está com busca e apreensão e automaticamente vai reter o teu quadriciclo. E só quem tira esse quadriciclo é o titular da nota fiscal, que, logicamente, não é você que comprou o quadriciclo. Porque o bem ainda não está finalizado, não está quitado e, assim, não pode ser transferido a nota fiscal. Então, você acaba de cair num golpe se comprou um quadriciclo de 28 mil reais por 20 mil reais. Então, muito cuidado com o que você está comprando e com quem você está comprando. Pergunte-se se o item está alienado, se está quitado, pegue a nota fiscal, na nota fiscal tem a pessoa que vendeu, tem a empresa que vendeu, ligue para a concessionária e pergunte-se se esse bem, ele está, dê o chassi do quadriciclo e pergunte-se se o bem, ele está quitado ou ainda tem débito para ele. Fazendo isso, você já mata o mal pela raiz. Você já evita de perder aí tantos milhares de reais. Não é isso? Então, para você que está do outro lado da tela, que conhece uma pessoa que comprou um quadriciclo como esse, ou até mesmo pensa em comprar um quadriciclo como esse, muito cuidado, muita atenção, ligue para a concessionária, pergunte se está alienado, fale com a pessoa, registre em cartório que você está comprando daquela pessoa, um contrato de compra e venda e assim por diante. É importantíssimo que você faça isso e assim evite de perder dinheiro, assim como milhares de pessoas estão perdendo no Brasil afora. Então, isso está acontecendo aqui na minha região e eu estou fazendo esse vídeo para que você que está do outro lado da tela também não caia nesse golpe. Beleza? Então, se você tem um amigo ou conhece alguém que comprou um quadriciclo desse, deixe um comentário aqui para a gente medir a quantidade de pessoas que estão caindo nesse golpe e assim evitar que outras pessoas caiam. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço e até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!